A Cristina falou sem muita estampa, mas com manga. Tá preocupado mesmo com o zap dela, hein? Que eu vou pintar e a gente vai ter contato com ela. Tá? Olha, a gente tem também esse aqui, ó. Que é o vestido tubinho da nossa perfume, né? Com a manga média e a manguinha princesa, olha. Toda plissada. Lembrando que esse aqui a gente tem ele na estampa de flores. E tem um poá lá na parede, Duda. Mostra lá. Lá? Lá, lá, lá. Vai lá bem perto. A gente tem ele de tamanho PMG em estampas variadas, tá? Esse aqui, por exemplo, é o Emel. Olha que lindo o detalhe dele. Todo assinado lança perfume, tá? Meus amores, olha. E todo em poá, né? Que elegância. E sempre, como a Sheila falou, o verde. Eles estão vindo com tudo, né? Outro que chegou aqui, Sheila, que é legal também de mostrar. São as texoteszinhas, tipo cropped, de 169. Da Seik, né? Seik, 169 elas. Também são legais. Ó, deixa eu aproveitar a oportunidade e mostrar essa proposta de conjunto, que as clientes gostam muito. Esse azul é o conjuntinho da Seik, que chegou agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela mandou com o prédio de comprovante já. É uma proposta super arrumada. A Samy, ela mandou. Obrigada, amor. Já olhar com o final. É um conjuntinho, que da Seik, tem em outros tamanhos desde que eles chegaram agora. Ó, bem arrumadinho. Esse daqui, gente, é o tamanho... 42 da Samy, esse tamanho aqui. 42 da Samy. Ó, Samy. Lembrando que esse azul, né? O azul bem vibrante, né? Pra você arrasar. Você gosta de jogar um colar aqui também, né? Você arrasa com ele. É essa proposta, Nuno. Mostra aqui esse vestido aqui canelado, ó. Fica bem que cima fica melhor, né, Edu? Dá pra mostrar? É essa. Gente, esse aqui é aquele vestido limite. Todo justo, listrado. Um detalhe em regata aqui, ó. É aquele material canelado, ele. Que estica bastante. Pra nossos clientes aí que fizeram algum procedimento...